Nothing more for you Eu tô aqui com ele, Dr. Diogo Melo Ele que é especialista em mulheres bonitas Então eu nem vou fazer essa pergunta Porque escolher mulher bonita ele já sabe Dr. Diogo, nesse mundo de beleza Quais são os outros quesitos além da beleza Que a gente tem que colocar na hora de votar? Uma pergunta muito interessante Muitos julgam apenas a beleza que a gente enxerga por fora Mas mais do que isso, elas carregam uma história consigo Como elas chegaram até aqui, as batalhas, a vida Que nem sempre foi fácil para muitas delas E a maioria vem de uma história muito difícil Assim como todos nós temos trajetórias e momentos muito difíceis na nossa vida Eu tô aqui com a lindíssima Nicole Abidala Ela que foi Miss Cuiabá 2016 Nicole, como que participar de um concurso de Miss impacta mulheres no mundo inteiro? Olá, boa noite Eu costumo dizer que um concurso de Miss impacta a vida de diversas mulheres Porque a Miss é referência Ela se torna uma referência não só de beleza Como também de costumes, de porte, de estilo E por isso que, por menor ou maior que seja o concurso A sociedade da qual ela esteja representando Ela está representando o que a sociedade tem de melhor Eu tô aqui com o Jean, que é coordenador do Miss Gay Mato Grosso 2023 Jean, como é essa ruptura de barreiras no mundo Miss? Olha, graças a Deus a gente não teve tanta ruptura Não foi tão difícil Hoje a gente é mais aceito, né? Na sociedade, no universo Miss Com tanta luta que o concurso trouxe Em Mato Grosso, a gente não tem muitas portas fechadas Por ao contrário Hoje as Miss Gay Mato Grosso Que são representantes das suas capitais, dos seus estados São muito bem recebidas A gente tem a prova aí, a Manu Que tá fazendo o maior sucesso no meio dos concursos E ela vai, e as pessoas recebem, as pessoas elogiam Então assim, creio eu que ruptura a gente ainda não teve Não passamos por isso devido aos outros concursos que veio anterior Então não tivemos esse problema ainda, né? Espero não ter Eu tô aqui com a Rafa da Fio Nobre Uma mulher muito empoderada E é sobre esse tema que eu quero falar com ela Como você avalia a capacidade das candidatas De fazer o empoderamento feminino De outras meninas que elas vão ser exemplo? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês A mulher que é empoderada É uma mulher que minimiza os riscos à sua própria saúde E é nisso que a Fio Nobre vem trabalhando todos os dias Através das lindas lingeries e fitness Pra resgatar a autoestima da mulher Porque não é mesmo, Aline A mulher que tem autoestima Ela se valoriza E ela, mais importante de tudo Se prioriza Eu tô aqui com a Manu Bellini Ela que é Miss Gay Weiser Grande 2023 E vai concorrer ao Miss Mato Grosso ainda esse ano Como que tá sendo a sua preparação Pra esse concurso tão importante na sua vida? Boa noite, Aline A nossa preparação tá sendo a mais impecável possível Estamos preparada para todas as etapas do concurso Eu e a nossa equipe vem trabalhando duro Desde fevereiro Para que tudo seja possível Realizar ali naquele palco No dia 27 de maio No Cine Teatro Eu tô aqui com a Roberta Da R.R. Palhador Ela que é jurada do Miss Universo Mato Grosso 2023 Difícil, hein? Já tem seu top 5? Já tenho meu top 5 Como que você avalia A capacidade das candidatas Vencerem cada desafio Das etapas do concurso? Boa noite, Aline Tudo bem? Uma satisfação estar falando com você Parabéns por tanta beleza Então, eu acho elas Extremamente corajosas Muito determinadas E cada uma tem um sonho E esse sonho motiva A elas correrem atrás E trazer todo esse brilhantismo Bárbara Reis Trocou o título agora Acrescentou, né Bárbara? De Norte de Mato Grosso Para Mato Grosso Como que tá a emoção? Como é que tá esse coração? Eu tô muito feliz É um sonho meu sendo realizado Eu venho me preparando Tem muito tempo pra estar aqui E eu agradeço muito aos jurados E o Mato Grosso pode ter certeza Que eu vou me preparar com muito amor Muita dedicação Pra trazer a coroa dourada De Miss Universo Brasil Pro nosso estado Estou aqui com a Camila e o Eduardo Eles lideraram esse espetáculo Que aconteceu aqui na Musiva Como que foi? Como é que foi segurar a emoção? Pra mim foi fácil, né? Que a Camila, que é fera do lado Mandando bem, saindo do roteiro Ela sabe tudo de concurso de Miss E a nossa eterna Miss Camila É um exemplo por muito tempo Pra todas as meninas que querem seguir esse mundo Camila, deixa um recado Pra as meninas que tem esse sonho de ser Miss Primeiro, acredite em você Saiba interpretar cada uma das críticas Especialmente as construtivas Porque elas podem sim dizer algo E busque melhorar Comigo foi assim Eu recebi muitas críticas E eu usei isso como um instrumento transformador Pra aprimorar habilidades que eu já tinha Estou aqui com ele Maravilhoso Murilo Lorenzoni O responsável por esse espetáculo Que vocês estão acompanhando Pra quem não sabe Ele é a minha inspiração E ele que incentivou o meu sonho de ser Miss Então Já quero agradecer desde agora Murilo Muito obrigado Superou as expectativas? Aline, eu estou muito feliz Muito feliz com o seu depoimento Também Imagina inspirar uma mulher maravilhosa Você que é uma inspiração pra gente Bom, eu estou muito feliz com o evento O evento, acredito que sim Superou as minhas expectativas Eu ainda estou muito no êxtase Desse momento Acabou o evento agora A gente está muito feliz com o resultado Estou aqui com o Juli da Mata Ela que brilhou na passarela Desse evento maravilhoso Eu quero saber, Juli, qual foi o maior desafio Pra você nesse concurso? Com certeza foi Desde o começo foi a coragem Foi muito desafiador Pra mente, pro corpo Eu aprendi diversas coisas E eu digo que Não tem como não dizer Que o desafio foi eu mesmo Eu estou aqui com ele Divo muso Jeff Ferreira Pra quem não sabe O Jeff é meu preparador pra concursos Jeff O que você achou desse evento? Bom, a minha expectativa já estava muito grande E assim Hoje eu saio daqui realizado Até pouco tempo atrás Eu postei que eu ia me ausentar desse mundo Mas hoje Vendo tudo o que aconteceu nesse palco E Tudo criado pelo Murilo E pela Nadesca Pessoas que eu Assim, gosto muito E que sou apaixonado por eles Realmente Minhas expectativas foram das maiores E não Não vou me ausentar Eu estou aqui com ela Débora Luperini Que arrasou na passarela Eu queria saber, Débora Qual foi o seu maior desafio Nesse concurso? Como eu havia dito nas perguntas O meu maior desafio Foi eu mesma Porque foi a minha primeira vez Em um concurso Então eu nunca havia participado antes E eu descobri Que o maior desafio da gente É a gente mesmo Todo dia Tendo que lutar contra a nossa mente A nossa mente o tempo inteiro Querendo nos sabotar Você não consegue Você consegue Você não consegue Você consegue E hoje eu estou aqui Conte pela CERDA Letícia Ganhasse Nothing more For you É a gente mesmo Eu sou Eu sou